O Grupo Sejatel conta com três unidades industriais no sul de Santa Catarina, atendendo a todo o Brasil e sempre em busca de novos mercados, atuando em mais de 50 países por todo o mundo. Entre os muitos produtos desenvolvidos pela Sejatel, apresentamos a telha Naturale, com design original e com características ímpares. Entre elas, impermeabilidade. As telhas Naturale impedem a entrada de água, reduzindo o aparecimento de manchas escuras, sujeiras, e por não serem porosas, evitam que a sujeira fique incrustada, proporcionando maior longevidade e boa estética ao seu telhado. As telhas Naturale também têm uma maior resistência à abrasão, oferecendo maior proteção de superfície durante o transporte. Peso As telhas Naturale portuguesa pesam em média 45% mais que as telhas Naturale por metro quadrado na condição seca. Na condição de chuva, podem chegar a 60%. Resistência As telhas Naturale, por terem quase o dobro de resistência à flexão, associado ao não empenamento, excelente acabamento, e a sua forma de paletização resultam em um baixo percentual de quebras quando comparadas às telhas Naturale. Logística Como a telha Naturale apresenta uma nova proposta de telhas com o menor peso por metro quadrado, foi feita uma comparação de quantas casas poderiam ser transportadas por uma carreta de 32 toneladas. As telhas Naturale cobrem em média 14,5 casas, enquanto as telhas Natural portuguesa cobrem em média 10 casas. Esse rendimento se deve ao fato da telha Naturale ter um encaixe perfeito. Estocagem Outra vantagem deste produto é a verticalização do estoque, podendo ser colocados até três paletes sobrepostos igual a 128 metros quadrados de telhado em uma área de 1 por 1,20 metros. Com todas essas vantagens, as telhas Naturale se tornaram a opção com o melhor custo-benefício para a sua obra. Sejatel